Olá pessoal, hoje eu tô vindo aqui com um vídeo de compras de supermercado, hoje é quinta-feira Nós fizemos as compras ontem na quarta, não reparem gente né, o barulho que é de obra Eu gravei ontem pra vocês a parte do gelado, né, e aí vocês vão ver que hoje já, como tá de dia Por ser outro dia, porque eu não consegui gente, eu tava muito assim cansada, né E aí eu deixei pra gravar o restante, ó, que tá aqui na mesa e lá na pedra, né Naquela pedra, ó, naquele armário lá, né, em cima lá da pedra E vou gravar agora o restante das compras e lembrando a vocês gente, que assim, às vezes o valor Quando vocês veem e acham que às vezes dá muito alto pra alguns itens e minha máquina também está batendo, né É porque a gente acaba às vezes comprando alguma coisa e às vezes a gente usa Então tipo assim, de ontem pra hoje eu comprei um pote de salada de frutas Então, essa salada de frutas, o pote custou sete e pouco, né Eu já tirei o rótulo e até joguei fora, porque de ontem pra hoje eu já acabei com esse pote, né Às vezes o valor total dá uma coisa e às vezes vocês acham assim, o valor deu muito, mas é por isso Ontem também a gente chegou cansada, eu fiz a janta e no caso tinha a Coca-Cola, aquelas de três litros Também custou sete e alguma coisa, então só aí mais de quatorze reais, né E eu não me lembro, gente, eu acho que teve, tem fruto aqui, vocês vão ver que eram três ou três mangas Aí só tem duas, bolinho Ana Maria, tinha mais, hoje as crianças já levaram pra escola Então, às vezes tem itens que acaba a gente tirando, carne, mas eu cheguei a mostrar antes pra vocês Então, tem itens aqui que às vezes, né, a gente já tirou pra usar Molho também eu já tirei aqui que a gente precisou Enfim, tá bom? Só dando essa explicação, porque às vezes o valor pode não bater com aquilo que mostra Porque às vezes eu já tirei algumas coisas Já lembrando aqui que se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal Não deixa de curtir, que isso é muito, muito, muito importante, né Fique à vontade aí também pra comentar, compartilhar E ativa aí o sininho também, né, pra receber notificações de vídeo, tá E a gente passou no Carrefour, né, a gente tinha ido, eu fui ao médico Então já era meio que caminho, a gente parou no Carrefour pra fazer as compras E minha esposa gosta de comprar carnes no Costa Azul E aí no Costa Azul a gente comprou as carnes E é lógico que sempre falta uma coisinha ou outra Tem coisas que às vezes é mais em conta lá Então a gente terminou de fazer as compras no Costa Azul Que é como eu falei, tudo meio que o caminho, né, tá bom? Então deixa eu mostrar as compras aqui pra vocês Aqui tem quatro bandejas de carne moída Tá vendo, ó, dessa de janteiro Essa deu R$8,81 R$9,72 Porque aí vai dependendo, né, da quantidade de quilo Esse deu R$14,20 E a outra deu R$13,78 Aqui tem carne bovina alcatra Tem essa bandeja R$10,62 É R$7,75 E R$8,55 Aqui tem dois filé de peito Desfiado, né Dois pacotinhos E aqui tem Peixe, ó Filé de polaca Do Alásica, tá vendo? Sem pele E sem espinhas Aqui tem um frango De um quilo, ó Que é a coxinha das ásias É o Drumete Um pacote, né De um quilo Aqui tem A linguiça toscana Não tinha o que eu gosto Que é dessa marca aqui, ó Só tinha de frango da Seara Então eu peguei um da Seara de frango E aí peguei um desse Da Perdigão Que é a toscana, né Que é a minha favorita Aqui tem três bandejas de frango, ó Filé de peito também, né De um quilo Tá? Nada sadia Tem três, ó Tá aqui que tá meio bagunça Tá tudo na pia, né Aqui tem Costela bovina Sem osso Dezesseis e quarenta e nove Aqui é uma alcatra assim Inteirinha, né Que aí serve pra churrasco, né Que a gente gosta Né E aí deu Dezessete e oitenta e um E essas aqui são Essa aqui é pra assar Tá vendo? Carne bovina peito Quinze e oitenta e nove E essa aqui é pra às vezes cortar picadinho Né Fazer de algum jeitinho também Assim da alcatra Vinte e um e sessenta e cinco Aqui pra fazer, ó Um churrasco Que eu tava com vontade, né Feito com alho natural Que é pão de alho Comprei uma bandejinha dessa Aqui tem essa linguiça suína Só peguei dois, né Que come assim de porco, né Todo mundo que... Eles gostam aqui não Só eu mesmo Assim que gosto até mais Aí, ó Cinco e quarenta e seis Aqui tem duas caixinhas de uva Uva Thompson Duas bandejinhas Uma caixinha de hambúrguer Dessa Texas Burger Ignora que tem louça Aqui na pia Real, né Texas Burger Aqui tem uma cartela De Yakult, ó Da Yakult Dois danoninhos desse Da Itambé Que é zero lactose, né Frutas vermelhas Duas bandejas Da Eleger, ó Que é danone também Três Chamito Aqui tem esse Creme de queijo, ó Que é zero lactose Da Núbio, né Comer com biscoitinho Pãozinho Aí aqui tem três Copos, né De Danone Eu gosto mais da marca Itambé Mas não tinha Aí peguei desse da Vigor Mas todos eles são zero lactose, né Então peguei dois desses da Vigor E esse é o que eu tenho costume de comprar, né Peguei um daí também Dois requeijão Né Peguei esse zero lactose Dessa marca Que é muito bom E esse, né Catupiry Peguei um desse também Aí aqui tem Presunto Cinco e setenta e um Mortadela defumada Dois e sessenta e sete Aí aqui tem Queijo Mozzarella Dezoito, né E oito E eu peguei esse aqui Às vezes quer fazer um queijo ralado, né Espaço ali no ralador Com a mussarela também Oito e quinze Aqui tem duas bandejinhas É da sadia, ó De salsicha Uma é quatro sessenta e oito E a outra deu quatro e setenta E a outra deu quatro e setenta Bacon Defumada sadia, ó Cinco e vinte e cinco Aqui tem linguiça fina, ó Sadia também Cinco e quarenta e seis Essa deu cinco e vinte e nove Aí linguiças, né Uma deu Linguiça calabresa, ó Sadia Seis e oitenta e oito Sete e vinte e dois Seis e quarenta e nove Aqui tem duas É Uns pezinhos, né De cebolinha E dois pés aqui, ó De alface E aqui um pacote de batata frita Dessa marca Que é um pacote de dois quilos Então aqui tem Nescau A gente achou que o preço, assim Tava até bom Não é que é barato Mas tava com preço bom Então a gente pegou Dois Aí eu nunca pego, gente Porque eu tenho aquela De fazer as pipoca natural mesmo Na pipoqueira Mas me deu vontade de pegar Às vezes, né Dessa aqui de micro-ondas E aí eu peguei uma de Manteiga, ó De cinema E sabor natural Peguei uma lata De mucilom Eu sempre pego aquele saco Mas só tinha de Acho que é duzentos e trinta gramas Uma coisa assim Então acabei pegando a lata Porque é quatrocentas gramas E aqui, gente Eu separei um de cada Na verdade Só esse aqui que não Esse aqui é o biscoitinho Que eu gosto, gente Eu amo esse baconzitos aqui, ó Acho ele muito gostosinho Assim, às vezes a gente quer Uma besteirinha, né E esse aqui também, né A gente pegou, ó No caso aqui tem Balduco do Wafer, né Balduco, ó Aí tem dois morango E dois chocolates Com avelã O baconzito Que eu mostrei pra vocês Aí aqui tem Esse cereal aqui Que a gente gosta É o Hebrai, ó Cacau e castanhas Peguei esse da Belvita Cacau e cereais Aí não tinha Daqueles que eu gosto Da... Eu esqueci agora, né Da marca Que eu tenho o costume de pegar Mas aí eu trouxe esse aqui, ó Vale do Ouro, né Biscoito de polvilho Eu amo esses biscoitinhos De polvilho Deixa eu já mostrar E depois eu falo Desses aqui Aí aqui, como eu falei Tá vendo? Os bolinhos Ana Maria, né Aleatório De chocolate Gotas de chocolate Aí aqui, gente Esse passatempo Eu peguei alguns Tá? Então aqui Tô mostrando Pra não ficar Senão vai ficar tudo Muito cheio aqui Na mesa, né Então tem desses Já já eu mostro ali Pra vocês Aí peguei Desses aqui Passatempo Que aí eles levam pra escola Esse aqui também, ó Né Às vezes querem levar Assim de lanchinho Assim, ó Marilã Aqui tem sucos Só peguei de laranja Porque eu já peguei De uva De maracujá Não adianta Eles preferem de laranja Então Todos os que tem aqui Acho que tem cinco Seis É tangue É tudo de laranja Aí dois Ó Biscoito Creme crack, né Tem um crack E o outro Tá dizendo água e sal Mas é esses Levíssimo Da Balduco Eu gosto Bastante Desse biscoitinho Peguei uma caixinha Desse pão de mel Que eles também Acabam levando Eles são tudo Embrulhadinho Separadinho, né Então fica Ó Tá vendo aqui Peraí Aqui, ó Contém oito unidades Embalado individualmente Então você consegue levar, né Eles levam De lanchinho Assim Pra escola Então como aquele Alitins Passa tempo A mesma coisa Esses aqui, ó Que é o Fandangos A gente pega Às vezes a gente quer, né Como eu falei Tá assistindo um filme Ou às vezes as crianças Vêm brincar, né Enfim É bom a gente ter Às vezes a besteirinha Também pras crianças, né Eles gostam Peguei desse aqui Batata ondulada Chips Esse sou eu que gosto Ó É do Skinny Mas eu só gosto Desse desse aqui, ó Sabor Presum Acho que é o Sim, mais gostosinho Peguei um desses Chitos Tubo E Esse Tá dizendo Lua Aí o torcido, ó Sabor Calabresa E Torcida Sabor Cebola Esses aqui A gente meio que pegou Praticamente Dois de cada É, de cada, tá Então os outros Estão aqui, ó Tá vendo Mais um desse Mais um do batatinho Mais um do Fandangos Esses aqui É o que eles Também, ó Do Fandangos, né Como eu falei Dos Chitos, ó Tem mais um de batatinha E aqui tem aquele, ó Torcida Esse aqui que eu falei Com vocês Né E, ó E do Passa Ui E do Passatempo Tá Peguei um pãozinho Desse, ó Bisnaguito Tavam fazendo aquela Demonstração, né Você pode provar Achei ele super macio Gostei Porque aqui, ó Ele não tem lactose E sem ovos, né Achei bem legalzinho Assim E até mais barato Do que a outra marca Que acho que é Panko Se eu não me engano Que eu tenho hábito De comprar Trouxe umzinho desse Pacotinho Aqui peguei Dois pacotes de bolo Que é a minha marca Favorita, né Esse aqui Flashman Aí peguei Aí peguei um Petit gâteau E Um de chocolate Aqui tem o molho Pomarola Aqui tem Quatro Mas tinha uns cinco Eu tinha pego cinco Desse Tá vendo E aí ontem Eu já usei um Tá Aí trouxe desse aqui Que é o que tava Com preço bom A partir Acho que de dois Ou três Se eu não me engano, né Então a gente pegou Do Pomarola Mas eu gosto De usar desses Aqui também, ó Aí eu peguei Esse passata Purê de tomate Dá pra mesa Ali tem as batatas palha Tem três Tradicional Da Elma Chips, né E eu pego sempre Uma extra fina Porque eu prefiro A batata palha A extra fina Pegamos esse pacote Aqui, ó De miojo Vem Seis, né Que às vezes Na hora aí do aperto Eu acabo usando Mas eu faço Meu temperinho Uso temperinho normal, né Meu, assim Temperinho caseiro E tal E às vezes Acabo usando Só o macarrão Um óleo Óleo soja Aqui tem Um abacaxi Tá grande, ó Né Deixei aqui Porque eu não sei Se tava sujando Então aqui é só O abacaxi Aqui tem Quinze quilos De arroz Lembrando, né Gente Que é lógico Que isso aqui Teve até uma amiga Que perguntou Não é que vai no mês Tá bom Mas é Como a gente recebe Visita e tal, né E a gente Nós somos em cinco A gente gosta bastante De comer Principalmente arroz Assim, comida, né E arroz A gente gosta muito Então é melhor a gente pegar Né Que fique logo Do que ficar faltando Ter que ficar indo Mercado Comprando arroz Então a gente já pegou Quinze Pegamos dois Prato fino E o daqui de baixo É o Camil Aqui tem dois quilos De açúcar Tá vendo Esse é o cristal Orgânico Dessa marca Native E eu peguei Um orgânico Também, né Só que é o Demerara Tá vendo Ele é mais assim Esse aqui eu uso Mais em café Que dissolve Tranquilamente Mas ele no suco Assim tem um pouquinho De dificuldade Se você vai botar Assim no suco Então Aí eu compro Desse aqui O cristal Que ele dissolve Normalmente Tá bom Aí aqui tem os macarrão Né Eu compro desse aqui Também zero glúten É Peguei desse tal Urbano Aí pegamos um pena É Parafuso Ó Esse também É zero glúten Aí aqui tem um espaguete Que é de 500 gramas Gente ignora o barulho Aí da máquina Tá De lavar Cachorro Tem tudo Então pegamos esse De 500 gramas E aqui tem Mais um desse Parafuso Né Que eu tinha pego Mas esse aqui Eu peguei No carrefour Mas depois Como a gente passou No costa azul Eu achei Do zero glúten Mas não tem problema Né Aqui tem dois sacos Ó De 500 gramas Então tem um quilo Né Praticamente aí De farofa tradicional Isso aqui Meu esposo As crianças Gostam Muito Mas muito Mesmo Dessa farofa Peguei um pacotinho De ervilha 500 gramas Um pacotinho De canjica Né Aí peguei Fubá Né Fubá De milho Fazer Angu Eu né Na verdade Gosto bastante Aqui tem dois quilos De feijão Peguei o normal Que é o que a gente usa Que é o feijão preto E eu gosto muito Dessa marca O máximo Né Então eu peguei Um desse E trouxe desse aqui Geralmente eu pego Dele de 500 gramas Que é meio quilo Né Mas não tinha Aí eu trouxe de um quilo Mesmo Do máximo Também Só que é o feijão Carioca Né Aqui tem seis caixas De creme de leite Piracanjuba Zero lactose Né Então são seis caixinhas Aqui de creme de leite Um ketchup Peguei dessa marca Né Reme E é a mesma marca Que eu gosto De pegar A Maionese Então eu já fui No ketchup Também Porque ela não tem Ó Zero amido Zero glúten E zero lactose Então eu gosto bastante E aí dessa vez Eu trouxe até o ketchup Dessa marca também Aqui tem três caixas Né De cápsula Do café Acho que É A partir de três Saia né Tinha promoção Acho que saia dez e pouco Expresso ameno E O expresso vibrante E aí eu trouxe Esse aqui pro meu esposo Que eu não gosto Né Que é o caputino Aqui tem duas latas Dessa salsicha Né Às vezes Também é tão gostosinha Fazer assim com batata Né No macarrão E essa marca pra mim É a melhor que tem De salsicha As outras a gente não gosta Então eu trouxe Duas latinhas dessa Aqui tem Duas latinhas de milho Vendo suave Milho alvapoito Ela não tem aquela aguinha Né Só o milho mesmo Quarenta por cento Menos sódio Tá vendo Dessa marca Bonduelle Acho que é assim que fala Tem duas latinhas E Duas de Leite moça Peguei duas latinhas Também Então foi duas de cada Aqui Aí peguei uma Dessa elefante Que é um extrato Né De tomate Ela é bem Grossa Essa marca Que eu gosto Bastante também Às vezes eu só quero Dar uma corzinha Eu gosto de ter o extrato Porque às vezes O molho você vai abrir Né E só quer dar uma cor Essa aqui eu já passo Com uma vasilhinha Você só usa uma colherinha Já pega ali a cor Né Que é bem grosso Peguei essa bandeja Já cortada Ó Dois e setenta e oito De mamão Papaya E essa aqui também Ó Também mamão papaya Dois e cinco Ó Já cortadinha assim Aí aqui tem duas caixinhas Dessa de tomates Ó Tomate Grape Tá vendo Amo tomate Né gente Vocês vão ver Aqui o que eu Tem bastante tomate Eu Gosto bastante Então tem duas dessa Tá vendo A mesma coisa Ó Peguei duas caixinhas Passar pra cá E aqui tem esse tomate Italianinho Ó 500 gramas Esse é aquele maiorzinho Tá vendo Que eu também Amo Gente Por isso que eu falei Eu amo tomate Né Tomate italianinho Aí aqui Não é tomate Esse aqui ó É caqui Só eu que gosto Então eu pego um pouquinho Né Caqui Aí aqui sim Ó Tomate também Deixa eu até abrir Assim Tá abafado Né Eu vou ver se eu guardo Já tudo agora Porque lá vai guardar Então aqui tomate Mesmo Normal assim Aqui tem Pera Dois sacos Ó Dessa maçã Gala Dois pacotinhos Né É aquela maçã Deixa eu ver Essa mesmo Ó Sempre eu pego dessa Porque elas são pequenininhas As crianças gostam mais São bem docinha mesmo Ó Crocantes e saudáveis Tem maçã do bem Né Peguei dois pacotes Peguei um pacote De laranja lima Cadê aqui ó Elas são docinha Né Laranja lima É um quilo e meio Tô vendo aqui ó Então a gente pegou Um pacotinho dessa Aqui banana Banana prata Aí aqui a manga Tinha três aqui Eu já peguei uma Ontem A manga E aqui tem Batata Batata E aqui Embaixo Limão Aqui tem leite Integral Desse Porto Alegre Tá Bom gente Eu tô sentada na cadeira Que são Essas coca Garrafinha ó Mini né Às vezes na vontade Em casa Ou é Leva pra escola Enfim Às vezes a gente deixa Fazer um agrado Né Não faz mal Também assim não Uma garrafa de água Como eu já falei com vocês Aqui a gente usa garrafão Então às vezes A água acaba Aí meu esposo ainda não chegou É complicado trocar garrafão Às vezes né Então eu sempre tenho Uma garrafinha Assim em casa Pegamos esse ó Esse aqui Que a gente tem Gosta bastante É Lalita né Esse suquinho é bem gostoso Pegamos uma garrafa E aqui O próximo final de semana A gente pegou Esse Guaraná Antártica De 3 litros E 300 Protetor né De calcinha Carefree Absorvente Always Vem 32 unidades Né Esse aqui ó Vem 60 Presto Barba Da Bic Soler Vem 2 né Presto Barba Aqui tem Sabonete Dove Vem 6 Unidade E pasta de dente Né Aqui tem 2 sorrisos E Uma dessa Colgate aqui Total 12 Eu sou apaixonada Por esse hidratante Eu sempre acho Só no Carrefour Gente É De baunilha Com cereja Gente Nossa Mas é muito Se você gosta Assim Eu não sou muito fã De cheiro doce Né Mas esse aqui É super agradável Ó Baunilha com cereja Da marca Paixão É um hidratante Mesmo Ó Ultra cremoso Mas é muito Muito cheiroso Esse hidratante Aí eu peguei Gente Copo Não sei Ah vai dar pra ver Copo normal Tá vendo ó Deixa eu já abrir aqui Pra vocês Né Tão bons esses copos Assim gente Pra você beber água Nossa É maravilhoso Os outros meus ali Já quebraram E a gente vai enjoando Né E é aqueles de cor Então Copo simples Né Copo normal Vem Deixa eu ver Aqui Ó Carrefour Home Acho que do outro lado Aqui Tá dizendo o tamanho Tá vendo Vem seis copos E ele é Trezentos e quarenta ML Tá vendo Então Nossa Pra Pra tudo Né Mas principalmente Assim pro dia a dia Pra água Bem melhor esses aqui E a parte de limpeza Gente É Eu já tinha feito compra Mas sempre Acaba faltando Alguma coisa Né Tipo Esse o meu Queridinho Né Gente Eu trouxe até do outro Branco Mas Que tem um bebê Mas eu falei com vocês Que o meu preferido É esse Lá na tacadão Não tinha Quando eu fui fazer Compra de limpeza É o da tampa azul Gente Eu sou Tipo Nossa Eu amo Amo É o queridinho mesmo É esse down aí O da tampa Azul Ele é muito cheiroso Aí peguei Dois vinagres Nunca é demais Né Vinagre de álcool Que é usado Né Eu uso pra limpeza E aí eu comprei Esse aqui Ó Que é um sabonete líquido Às vezes eu compro Daquele pequeno Muito melhor Já comprar assim E ir né Colocando lá no refil Aqui tem Dois litros Ó De sabonete Então achei bem melhor Mais em conta Comprar assim E vou passando lá Pro potinho né Do meu banheiro E do banheiro Das crianças Aí aqui tem Eu não tinha comprado Quem viu esse vídeo Né Eu até falei Tinha o outro Mas gente Depois que eu fui ver Aquele lá É limpeza pesada Mas ele é grosso Ele é um líquido grosso Esse aqui é mais Fininho Né Ele é mais próprio Mesmo ó Banheiro Tá vendo O outro não vem escrito Pra banheiro E eu fui tentar passar Pro negócio Assim até entupiu Porque ele é muito grossinho Ele é assim Tipo O cloro Vim Ele é como cloro gel Né Ou vim Aquela marca vim Então não deu certo Então não deu certo Então esse aqui Eu achei que valeu a pena Né Tava com 30% Ó De desconto Realmente Saiu com preço bom Que é o X14 clorativo Desinfeta e branqueia Ó Mas esse sim É o de banheiro Aí aqui eu não tinha comprado Também Porque eu não achei lá No atacadão Quando eu fui comprar As pedras Né De colocar no vaso Aí só tinha dessa sim Né Só tinha as marcas Assim mais Até mais caro E esse aqui é bem cheirosinho Né Acho que eu nunca usei Dessa marca não Arpite Aí peguei a de Lavanda Cítrico Campestre E marine Isso aqui eu tinha visto Lá no atacadão Eu até comentei Meu esposo Acho que não pegou E aí A gente achou que tinha pego Mas não Eu gosto de usar muito Esse vénish na roupa Assim Roupa colorida Né Gosto bastante Esse aqui ó É de 900 gramas Né É um potão Ele é maior Que aqueles outros Né E eu gosto muito De usar Nas roupas Então Pegamos um pote Desse E por último A gente trouxe Esse lisoforme spray Eu gosto de usar No Tapete Sabe Você pode jogar em tudo Tá vendo Mata 99,9 Germes Fungos e bactéria Ele tira até cheiro Gente Assim do tapete Às vezes tá com cheirinho Né Aí tudo tem aqui atrás Ó Modo de uso Né Instruções de uso Tudo direitinho Aí eu comprei Claro né Com esse cheirinho De lavanda Gosto bastante Você pode usar Dentro do tênis Né Lixeira Mas eu compro Pra usar no tapete Sabe Ainda mais aquele meu tapete Aqui da sala Que é felpudo Às vezes vai começando Vai começando a ficar Um cheirinho Assim Sabe Então eu boto no sol Né Faço uma limpeza Depois eu borrifo Isso aqui Ó E fica ali E realmente Sai o cheiro Né Gosto muito Então gente Essa nota lá Do Carrefour O valor total Ó Foi 658 E 15 centavos Tá A nota aqui Do Costa Azul Ela deu 615 Mas é como eu falei Ficou faltando Algumas coisas Ó Aqui tá vendo Outra coisa Que eu não lembrava Ó O Fine Só o Fine Custa 5,99 Tá vendo Então já tinha tirado Também Que foi do Braia Ontem Já chegou aqui Pegando Então enfim Né Então são coisas Que às vezes Não apareceu aqui Por isso que às vezes O valor tá mais alto Né Mas é por conta Da carne Então esse foi o valor Gente da nossa compra Né Como vocês viram A do Carrefour Até que a gente achou Que comprou Né Bastante coisa Assim E aí sempre falta Uma coisinha ou outra A gente finalizou Mas eu acho que O que dá mais o valor É carne Né E olha que a carne Lá é até em conta Né Não é tão cara Assim Mas a gente comprou Bastante Né Como vocês viram Foi carne Foi frango Foi linguiça Peixe Enfim Então a gente né Gosta de comprar A mais Assim pra deixar Porque meu esposo Gente Quem acompanha meus vídeos Sabe né Eu sempre falo Meu esposo detesta Ficar indo no mercado Então ele já Gosta de fazer uma compra Mais pesada Pra não ter que ficar indo Né Que a gente fica tranquilo Se a gente receber visita Então a gente tá sempre aí De boa né Então por isso que geralmente Eu faço as compras Mais pesada E acaba não ficando por mês Né Nem tudo aqui Eu vou comprando Ao mês Né Coisas aqui Acaba passando Vocês podem ver Que eu não faço vídeo Todos os meses Por conta disso Porque nem todo mês Eu preciso Tá comprando As coisas né É só arroz e feijão Que são coisas Que vão acabando mesmo Virei pra cá Por causa da claridade Tá gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Super beijo No coração de cada um Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau